Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Fazerly News aqui ao vivo, tá? Essas notícias foram indicadas pelo Alan, pelo UnlikeMax, pelo Sweet, pelo M3 pontos, pelo Ghost Punk e pelo Rodolfo, galera. Lá no nosso Discord, lembrando que o nosso Discord está aqui embaixo, o link na descrição, e você pode acessar a aba Sugerir Notícia, deixar sua notícia lá, tá? Começando aqui por uma notícia boa, Rombo do Lula 3 já supera 79 bilhões em 2024, tá? Vale lembrar que tem alguns números rolando pela internet, onde o Haddad falou que eles já estão com um superávit de 7 bilhões, de 8 bilhões. O pessoal abriu o portal da transparência e começou a fazer uns calculosinho lá, e parece que não tá bem daquele jeito que o governo está falando, tá? Parece que tá um pouquinho, slightly different, né? Tá levemente diferente, né? E aí a página, como o tanco, Bostil, recebimento mensal de uma mãe solteira alagoana e desempregada versus salário de trabalhador de jornada de 40 horas semanais, né? E aí tem benefício da primeira infância, 600 reais, programa Bolsa Família mais 667, adicional de 200, criança alagoana 150 e auxílio gás e tal, 110 reais. Dando um total de 1.727, enquanto o salário mínimo é 1.412. O pessoal tá questionando ali, tu acha que essa pessoa vai procurar emprego ou essa pessoa vai ficar nos auxílios do governo, né? Aí fica essa dúvida aí, que é difícil de realmente saber qual que é a conclusão aqui. Vale lembrar que tem diversos estados do Brasil onde tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando via CLT. O que, na verdade, pra mim que sou libertário não é tão ruim, né? Porque tem que fugir da CLT mesmo, né? É legítimo barrar manifestante de extrema direita ao entrar em vagão, tá? E nós temos aqui uma reportagem da UOL, feita pela Mili Lacombe, tá? E galera, isso aqui me chama um pouco a atenção, porque qualquer pessoa que estudou um pouquinho de história, que estudou um pouquinho sobre, principalmente sobre a Segunda Guerra, é exatamente assim que começou o extermínio dos judeus, né? Primeiramente tu começa a falar assim, não, mas os judeus não podem comprar aqui, os judeus não podem vender aqui, os judeus não podem andar lá, os judeus não... Sabe, tu começa muito pequenininho, é homeopático quase, são doses bem pequenininhas de antissemitismo, são doses bem pequenininhas de não eles são diferentes. Lembra que em alguns dos últimos Fazer News aqui eu li uma fala do Lula falando que tem que exterminar os bolsonaristas, que são piores do que animais e não sei o quê? E aí nós colocamos lado a lado uma frase do Hitler muito parecida, é exatamente isso, isso começa a dar pequenos gatilhos, os repórteres e pessoas anti-bolsonar ou anti-direita começam a pregar isso, galera. Eu sei que isso pode parecer uma babaquice pra alguns de vocês, mas o extermínio dos judeus começou assim, galera. Começou com... sabe, vamos botar um pouquinho, só vai... vai... devagarinho. Daqui a pouco a gente tava comparando com rato, a gente tava comparando com animais, já tava desumanizando as pessoas, entendeu? E é complicado, cara. É bem complicado esse tipo de coisa, mas eu só queria deixar esse alerta pra vocês porque provavelmente no próximo ano, daqui dois anos, a gente vai ver cada vez mais coisas dessas aparecendo aqui no canal. Isso me deixa um pouco desconfortável, tá? E aqui nós temos a americana doa um bilhão de dólares para tornar gratuita a faculdade de medicina, tá? Então teve uma faculdade lá, ó, uma faculdade de medicina de Nova York que ia deixar de cobrar pagamentos de seus estudantes após receber uma atuação de um bilhão de dólares. O incentivo para a mudança do regime da faculdade de medicina Albert Einstein, no Bronx, partiu de Ruth Gottsman, ex-professora da instituição, tá? Então ela doou um bilhão de dólares pagando a faculdade aí, meio que por um tempo indeterminado, né? Deixando aí... E isso aqui é muito legal, cara, é pra gente ver que essa parada de fazer doações está intrínseca dentro do ser humano, né? O pessoal fala assim, como que seriam das pessoas se não fosse o Estado? Eu não sei vocês, galera, mas toda hora que eu vejo alguém pedindo a parada num semáforo e papapã... E sei lá, cara, eu faço as minhas doações também, só que eu não sou aqueles youtubers idiotas que tem que... Vamos tirar uma foto aqui com a cesta básica entregando pra esse casal de pobre? Eu não faço esse tipo de coisa, tá ligado? Foi semana passada mesmo, minha mulher separou três sacolas aqui e nós tava procurando alguém pra doar, né? Porque às vezes é difícil você achar alguém pra doar roupa de criança ou brinquedos velhos e coisa do tipo, né? Velhos, que eu digo, não é brinquedo quebrado, né? É brinquedo que as minhas filhas não usam mais, né? E a gente falou com o porteiro aqui do nosso condomínio e ele falou, cara, eu conheço uma família que com certeza vai fazer um bom uso disso e a gente entregou pra ele e a gente fica feliz, a gente fica feliz por fazer doações. É claro, não é um bilhão de dólares, tá ligado? Mas eu vejo que se cada pessoa fizer uma partezinha, a gente pode aí ajudar os outros. Isso tá intrínseco dentro do ser humano, ajudar os outros a fazer doação e fazer o bem, que tá intrínseco dentro de quase todos os seres humanos, né? Menos dos políticos que vivem de dinheiro roubado, né? Então, tá aí um belo exemplo aí, tá? Personal Trainer Influencer de 34 anos que nasceu com um rim, morre dois meses após entrar na fila por transplante, né? Infelizmente não teve a sorte, né? Tem algumas pessoas que tem a sorte aí que em dois mesinhos, tum, tem um rim novo. Pá, uma semaninha, pá, pum, 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 né? Então, talvez se esse influencer tivesse mais seguidores, talvez se ele tivesse mais seguidores no Instagram, talvez tivesse um pouco mais de sorte, infelizmente, né? Faustão passa por transplante de rims, recupera bem, desjornal. O apresentador teria sido internado na segunda-feira de 26 e já realizado a cirurgia, né? Olha só que bom. Então, temos uma notícia ruim, uma notícia boa aqui, né? Graças a Deus aí, Faustão conseguiu aí bater tempo recorde. Viva o... Hashtag... Viva o... Quero todo mundo aqui no comentário. Hashtag Viva o SUS, hein? Hashtag Viva o SUS. Federação Israelita registra um aumento de 263% de denúncias de antissemitismo após a fala de Lula, tá? E isso aqui é muito interessante porque representa bem o que a gente comentou ali no começo desse Fazone News, cara. Onde tu começa fazendo algum tipo de analogia, tu começa a falar, não, mas se o cara é de direita dá pra fazer, dá pra chutar, dá pra não sei o que, dá pra desmerecer. E, obviamente, quando algumas pessoas veem que o líder máximo da nossa nação faz comentários antissemitas, né? Nesse caso, exclusivamente contra o povo aí de Israel, né? Contra os judeus, né? As pessoas se sentem confortáveis, né? E é por isso que os roubos estão aumentando, tá tudo aumentando, a criminalidade tá tudo aumentando dentro do Brasil. Por quê? Se tem um ex-presidiário como presidente do Brasil, por que que não? Por que que eu não vou poder roubar? Por que que eu também não vou poder fazer os meus crimes, não é mesmo? Aviso, não é permitido fotografar etiquetas de preço. Olha que interessante. Será que essa moda vai pegar pelo Brasil? Porque eu vou no mercado e volta e meia eu só pego dentro do mercado fotografando lá um bis. Eu gosto de fotografar os bis pra falar, ó, os bis tá sempre cheio. Os outros sempre, os outros estão sempre pela metade, um terço, mas o bis tá sempre cheio. Dá pra ver que aqui no Rio Grande do Sul o boicote da bis foi muito forte, né? Será que essa moda pega? Será que essa moda pega? Não pode mais tirar foto, não pode mais fazer vídeo no mercado. Eu vou continuar fazendo, tá? E se esse mercado fosse aqui perto, eu faria questão de ir lá. E se me barrassem, ia chamar o Celso Russomano. Eu ia chamar o Celso Russomano, porque eu queria ver o Celso Russomano entrando nessa porra desse mercado e abrindo um palito de dente, tirando só um palito de dente e comprando só um, comprando três fósforos, comprando meio rolo de papel higiênico. Nesses aqui, o Celso Russomano não vai. Celso Russomano só vai lá no mercadinho da vila, né? E aí nós temos Lula ameaça deputados que assinarem pedido de impeachment, né? Então Lula já tá falando que os deputados aí que assinarem pedido de impeachment não vão ganhar as emendinhas parlamentares, não vai ganhar o dinheirinho, não vai ganhar a partezinha do bolo, entendeu? Mas tá tudo tranquilo, né? Quando Bolsonaro tinha o orçamento secreto, que tirava o poder do Bolsonaro, que tirava o poder do Bolsonaro escolher pra quem ia o dinheiro, Bolsonaro era um nazista que tinha o orçamento secreto. Mas agora que o orçamento tá na mão do Lula, literalmente, ele pode literalmente escolher pra quem vai o dinheiro, aí não, aí tá tudo da paz, aí é o dinheirinho da paz, né? A propininha da paz, né? E aí nós temos pedidos de recuperação judiciais crescem 62% em janeiro, mostra Serasa, tá? Então, nós temos aí 62% pedido de recuperação judicial de empresas. Olha que interessante, mas a economia está bem, a economia está bem, a economia está bombando, a pombia da paz está voando, os deputados agora acabaram de aprovar 10 mil reais por mês de auxílio moradia. Não, mas, pô, é só vocês bombando essas empresas que fecharam? Cara, eu lembro até hoje, eu fui contar pra minha família que eu não ia mais ter uma empresa, né? Falei, pô, vou fechar uma das minhas empresas, eu vou fechar. Eu lembro até hoje, eu falei, pô, olha como é que eu comecei o papo, eu comecei o papo assim, pô, vocês viram que esse ano fechou 700 mil empresas? Porque eu ia falar, e vai fechar mais uma? Eu falei assim, pô, vocês viram que esse ano fechou 700 mil empresas? O meu pai, na hora, ele parou assim, ele falou assim, é, todas as empresas que fecharam são tudo de bolsominion. Falei, é, é, eu, eu nem continuei, eu nem continuei a, a, meu pai largou essa pra mim, isso é tudo de bolsominion. E aí, quando ele falou pra mim assim, meu filho, eu vou vender 200 cabeças de gado pra tentar recuperar 100. O pai perdeu meio milhão de reais. Eu falei, faz o L, filho da puta! Porra! Urgente, IPCA, índice prévio da inflação, registrou uma alta de 0,78% em fevereiro. E aí, meus queridos, eu estou falando da inflação aqui pra vocês, e vocês não acreditam. Eu estou falando da inflação que o governo só serve pra imprimir dinheiro e gerar inflação, vocês não acreditam. Você acha que a inflação vai ser quanto esse ano? O Potman vai falar que a inflação foi 4%, a inflação foi 20%. Faz o L, filho da puta! Compre Bitcoin, dolarize seu patrimônio, não vai deixar essa porra desse teu dinheiro investido na boca. Bolsa de Valores ou em qualquer coisa que seja em reais, né, cara? Você é idiota, cacete! Se eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sei disso, 99% das pessoas do Brasil deveriam saber, caralho. E aqui nós temos a Revista Oeste divulgando o programa Sem Censura Fracasso e Derruba a audiência da TV Brasil pela metade, né? Vai lembrar que nós falamos aqui, né, cara, dessa mina que ganhou um salário de, é a Cissa Guimarães, né? Ganhou um salário de 70 mil reais por mês e o maquiador dela 30 mil por mês, só pra vocês terem uma noção, né? E toda essa parada da TV Brasil que é paga com dinheiros extraídos da classe produtiva e entregues pra classe improdutiva da população, né? A TV Brasil que fazia 0,01%, né, 0,02% de audiência fez 0,01% de audiência. Nós podemos dizer que aqui este canal no YouTube tem mais audiência que a TV Brasil e eu gastei 2 litros de Coca-Cola e um Doritos pra fazer os vídeos esse mês. Um grande abraço a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau!